E tem mais uma, desafio mesmo, quer vir, venha, venha aqui pescar comigo Estão desafiados todos os dois, o Baca e o Johnny Hoffman Alô pessoal, manhãzinha, cedinho, ó a serração galera, ó aí ó, olha só a serração aí Hoje tá osso galera, tá frio, 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 vamos tentar os peixes? Vamos Se vamos pegar, não sei, mas que a gente vai tentar, vamos tentar, ok? Serração forte, sol não saiu, e é isso aí, vamos tentar um peixinho aí Pra gente fazer um frito lá na beira da lagoa lá pessoal Fazer um frito daqueles, bem da hora, saiu um peixinho bacana aí Vamos tá fazendo um frito pra nós aí, acompanha aí Olha quanta capivara lá pessoal, olha lá quanta capivara lá, ó Olha só, olha só, entra a serração A serração tá forte galera, forte, forte, forte Olha aí Um patinho ali, não sei, ó Deve ter, tá congelado as patinhas, porque tá muito forte a água Tá muito forte, ó, o frio Porque ele pousou e foi embora, acho que sentiu o frio nas patinhas Falou abençoados? Bora fazer uma pescaria e um frito na beira da lagoa galera Vamos lá, vamos ver se conseguimos tirar uns peixinhos aí Nem que seja lambari galera, nem que seja lambari Ok? Vamos fazer um frito, se sair lambari vai pro frito igual Ó, vamos fazer lá naquele capão de mato lá galera Que tá aparecendo lá do outro lado lá, ó A gente vai pescar por aqui Nessa primeira lagoa aqui E saindo um peixinho ali A gente já vai lá e vai fazer um frito lá na beira da lagoa mesmo Vamos comer um peixinho Bem fritinho lá Ali tá tudo as capivaras, ali vou mostrar de novo pra vocês pessoal Ó, ainda tá elas tudo aí, ó Tentar chegar mais perto ali Pra tentar gravar elas Ah, já tão indo pra água Ah, já foram Olha quanta galera Mais de cinquenta Mas bora lá, vamos pro nosso frito Tentar chegar mais perto ali 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 E aí . 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 essas pedras aí, vão ajeitar tudo aí, vão limpar os peixinhos de gostar, bora lá. Então, vamos lá. Bom pessoal, nosso peixinho tá limpo, ó aí ó, vamos usar, pra tempero galera, vamos usar só o sal e o limão, ok? Vamos passar um limãozinho, vamos botar um salzinho e passar numa farinha e deixar ele bem crocante, ok galera? Vamos botar um limãozinho nele, né pessoal? Pra depois a gente botar um salzinho. Sal é a gosto, viu galera? Sal é a gosto mesmo. Tem uns que gostam com bastante sal, outros com pouco sal. Eu não gosto com muito sal não, só o limão mesmo e um pouquinho de sal. E ó, bom deixar ele no tempero agora, enquanto eu faço fogo. Bom, o fogo tá aí pessoal, ó. Vamos temperar, ó, vamos passar a farinha no peixe agora galera. Vamos lá. 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 Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tá aparecendo. Vocês viram, galera? Para fazer uma coisa simples, não precise de muita frescura, uma pedra, um barranco, uma frigideira, um pouquinho de óleo e sal e pronto. sem frescura sem frescura ok um prato um um garfo que a gente não não pesa então de boa olha aí olha aí como é que tá um barranco uma pedra uma frigideira entre os dois e fogo e peixe ok pessoal Escuta o barulhinho do peixe fritando ainda aí Agora galera, um limãozinho por cima Ó Limão de ar Pra vocês verem galera As coisas simples É a melhor coisa que tem as coisas simples Lambarizinho pego na lagoa aí Não saiu traíra nem jundiá Vou tirar uma foto pra botar de capa pra vocês aí A nossa região aí galera É muito pobre de peixe no inverno Pobre Não tem peixe galera Peixe some Some mesmo Não é que nem esses outros canais aí que a gente vê Adoro todos eles Baca Johnny Hoffman Cara Mas eles só pescam onde tem peixe Vão pro Amazonas Vão pro Pra Rondônia Onde tem peixe Ok Lá eu sei que tem peixe Eu se eu for lá eu consigo pescar Eu consigo pegar peixe Se eles vêm aqui Será que eles conseguem Vim pegar peixe aqui Na minha região Então fica a dica aí Vaca Johnny Hoffman Vocês dois que só pescam Quando tem peixe grande aí Não perde viagem Vem pescar comigo aqui na minha região Essa época quero ver se vocês vão pegar peixe Na região de vocês aí Qualquer um pega peixe Qualquer um Até quem não sabe pescar Então galera Marque eles E faça esse vídeo Chegar até eles Ok Vamos ver se eles vão vir aqui E vão conseguir pegar peixe Eu pego Nem que seja lambari Traíra Mundial Aqui não tem Tucunaré Não tem Pirarara Não tem Piraíba Não tem Piau Não tem Tucunaré Não tem Piranha Não tem Cachara Só o Bagre E o Jundiá E o Robalo Mais nada Então Johnny Baca Quer vir pescar? Quer vir pescar mesmo? De verdade? Vem aqui na minha região Fica o convite para vocês dois aí Beleza? A hora que vocês puderem Venham Comem meu peixe Como vocês viram no começo aí Cheguei cedo Cheio de serração Seis horas da manhã Olha o tempo aí galera Cheguei seis horas da manhã Agora já é meio dia Para pegar isso aqui É pau? Não né? Galera Marques dois No Instagram No Youtube Faça eles verem esse vídeo Eu quero que eles respondam para mim Os dois Que ele estejam Marques dois Demonstram Marques dois Se inscreva no canal. E tem mais uma. Desafio mesmo. Quer vir? Venha. Venha aqui pescar comigo. Estão desafiados todos os dois. O Baca e o Johnny Hoffman. Vem pescar comigo aqui. Quero ver se vocês vão pegar tanto peixe. Se eu pudesse, eu ia ir pescar. Mas não posso. É muito gasto. Para mim, trabalho dia de semana. Faço vídeo final de semana. Tenho que manter casa. Eu e a esposa e o guri. Sem condição. Mas vocês podem vir aqui. Com certeza vocês podem. Então venham. Venham. Que eu estou esperando vocês. Minha casa está aberta para vocês dois. De tanto que eu gosto de vocês. Olha aí pessoal. Lugar todo limpo. Fogo apagado. Ok. Faço isso. Quando vocês forem pescar. Fazer algum peixinho. Alguma coisa na beira do rio. Leve a sujeira embora. Aqui ó. Toda a sujeira está aqui dentro. Leve a sujeira embora. Para na próxima vez que vocês virem. Está tudo em ordem. Ok. Bom galera. Missão cumprida. A missão era vir cedo. Pegar um peixe e fazer um frito. Conseguimos. Vamos para casa agora. Curtir a família. Filho. É isso aí pessoal. Então. Pessoal. Não. Esqueçam de marcar. O Baca. E o Hoffman. Quero ver se é um pescador mesmo. Pescador. Que é pescador. Vem aqui na minha região. Aqui pega peixe. Ok. Então. Quero que eles venham. Pescar aqui comigo. Marco. De tanto marcar. Eles vão ver. Esse vídeo. Que é para eles. Foi feito para eles. Olha só aí galera. Tem que ter uma boia. Uma vacada aí. Sempre nas minhas pescarias. E estão bravas. Quem sabe é por causa do balde aqui. Mas estão. Tudo nervosa. Olha aí. Aqui tem uma que me cuidando aqui. E eu cuidando elas aí. Se não tiver vaca. Boi nas pescarias do J3. Na pescaria. Né galera. Todas as pescarias tem que aparecer. Nas lagoas aqui no rio. Tem que aparecer uma vacada aí. Faz parte. Eu que estou no território delas aqui. Elas andam por aqui mesmo. Então fica a dica galera. Um grande abraço para vocês. Espero que Deus abençoe o lar de vocês. A casa de vocês. As famílias. Os filhos. O pai. A mãe. O tio. Que Deus abençoe muito vocês. Até a próxima pescaria aí. De qualquer lugar. Com peixe.